Em pleno Morumbi, o São Paulo perdeu para o Fortaleza por 1x0 com gol de Juninho Capixaba pela 24ª rodada do Brasileirão. O responsável direto pela vitória do Leão foi o goleiro Fernando Miguel, que realizou pelo menos 8 boas defesas em finalizações dos paulistas. O tricolor do Morumbi, por sua vez, mostrou bastante entrega e volume ofensivo, mas de forma muito desorganizada não conseguiu passar pela boa e forte marcação adversária. Com a derrota, o São Paulo permaneceu com 29 pontos e caiu para o 13º lugar. Já o Fortaleza passou a ocupar a 12ª posição com 30 pontos. Na próxima rodada, o tricolor do Morumbi visita o Cuiabá, enquanto o Leão do Pici recebe o Botafogo. Ambos os jogos serão no domingo. O que eu achei do jogo é que foi uma grande partida, acho que ela é marcante para todos nós. Eu estou feliz com o resultado, os três pontos são os mais importantes. Essa plaquinha aqui de craque do jogo, eu compartilho com todos. Fico feliz com a minha participação. É legal vir aqui defender uma marca importante contra o São Paulo dentro do Morumbi. Então, estou feliz, estou feliz. Acho que o grupo fez um excelente jogo, independente do sofrimento, independente da equipe que enfrentou. Acho que era nítido que a gente ia sofrer um pouco na parte do jogo. E valeu a pena no final, mais três pontos, uma sequência. Acho que foi a melhor da gente nesse ano e descansar agora e aproveitar esse momento.